Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colucci aqui para mais um vídeo e bom meus amigos, hoje é um daqueles temas que toca a nossa alma, é um daqueles temas que deixa o coração mais apertado, hoje em dia é muito comum que os jogos tenham roteiros que são bem emocionantes, eu pelo menos sou uma pessoa que fica emocionada jogando jogos de videogame no geral e claro, ao fazer essa lista com as principais e piores mortes da franquia The Witcher nos jogos, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado pessoal, hoje eu quero trazer para vocês as 5 piores mortes dentro da franquia The Witcher dos jogos, deixando bem claro, enfatizado que será, esse vídeo no caso é referente aos jogos, não vou colocar aqui os livros, então pode ser que role também um tema de outro vídeo focando os livros, se vocês quiserem deixa aí já nos comentários, mas eu prefiro focar os jogos porque eu consigo ilustrar para vocês e claro galera, eu acho que jogos acabam até sendo mais emocionantes do que livros, dependendo obviamente de cada obra, mas realmente The Witcher, tanto o 1, o 2 e o 3, são jogos que possuem uma certa carga emocional, em algum momento se você for um cara mais emocional, você vai acabar chorando, então não tem jeito pessoal, vamos conferir aqui então essa lista, eu coloquei personagens que nós tivemos em Witcher 1, Witcher 2 e The Witcher 3, vocês claramente terão spoilers nesse vídeo, então se você não zerou nenhum dos jogos, se você não quer tomar um spoiler, recomendo que você feche o vídeo porque é claro, eu vou falar sobre mortes, né, sobre personagens que morreram, então realmente se você não quer acabar tomando spoilers, feche o vídeo agora, e antes pessoal de começar a nossa lista, quero lembrá-los de me seguirem lá nas redes sociais, no meu Instagram, no Twitter, estou usando o Twitter agora, curtir a página do Facebook, entrar no grupo do Facebook, é a maneira mais fácil pessoal que eu tenho de manter um contato diário com vocês, conversando diretamente, então podem me seguir também lá no Instagram, principalmente. Mas enfim galera, recados, dados, vamos aqui então começar a nossa lista com uma morte que eu confesso que eu fiquei um tanto quanto abalado em The Witcher 2, que foi a morte do nosso querido Rey Foltest. Bom pessoal, essa é uma cena clássica, clássica demais, de The Witcher 2, Rey Foltest que foi assassinado por Leto, né, olha só o Leto, um bruxo, né cara, que acaba aí, né, assassinando o Rey, que teve obviamente, né, tem a ver com o enredo de The Witcher 2, uma história muito boa, diga-se de passagem, mas a cena pessoal da morte do Foltest realmente é muito pesada. Ele com as crianças, ele se distraindo, e aí entra o Leto, né, todo ali disfarçado, encapuzado e assassina o Foltest. E pra melhorar a situação, ele ainda acaba incriminando o Geralt. Então realmente é uma cena muito completa, a CGI dessa cena de The Witcher 2 é maravilhosa, realmente The Witcher 2 tem CG's que são muito bonitas, e eu achei, cara, eu lembro quando eu joguei a primeira vez, que eu vi aquilo e falei, cara, não é possível, como assim que o Rey tá morrendo Foltest, né, que é um personagem muito importante dentro da trama de The Witcher, a gente sabe que os jogos não são canônicos, mas enfim, né, realmente foi uma morte de peso, e como ela aconteceu na frente dos filhos, as crianças já ficaram, né, na hora que vê ali, acabam ficando traumatizadas, e a sorte é que o Geralt aparece ainda, né, pra tentar ali combater o Leto, mas ele consegue fugir a tempo. Então realmente, pessoal, a morte do Foltest é uma das piores mortes, assim, da franquia The Witcher, é fácil, pelo menos eu coloco ele aqui na nossa lista. Essa lista, galera, aqui não vai ser uma lista gradativa, certo? Então não vai ser da pior pra, sei lá, mais pesada, entende? É uma lista realmente aleatória, com alguns nomes que eu coloquei aqui pra vocês. E já aproveitando, vamos sequenciar para o próximo nome, que é o nosso querido Lambert. Sim, pessoal, Lambert pode morrer em The Witcher 3. Poucas pessoas sabem disso, na verdade, eu lembro quando eu comentei a primeira vez aqui no canal, muita gente ficou surpresa nos comentários, como assim colute o Lambert, um bruxo da Escola do Lobo? Como que o Lambert pode morrer? Pois é, pessoal, o Lambert, ele pode acabar morrendo na Batalha de Kaer Morhen. Se você não ajudar ele, e se a Keira Metz não estiver em Kaer Morhen, e quando o Vezemir mandar o Geralt ajudar o Lambert, se você não ajudar, ele pode morrer. Então realmente é bem triste, porque quando ele morre, o próprio Vezemir acaba chamando por ele, e óbvio, não tem respostas porque o personagem está morrendo, e é muito triste, cara, porque o Lambert é um personagem, principalmente em The Witcher 3, que tem um peso muito grande, assim, não tão grande quanto eu queria, mas ele tem um certo peso, é um parceiro do Geralt e tal, então não é um personagem qualquer, não tem jeito. A Batalha de Kaer Morhen realmente, olha, CD Projekt, vocês pegaram pesado nessa batalha, né? Vou falar mais pra frente de outro personagem, mas realmente é o pior momento, eu acho, que dos três jogos, né, pra gente sofrer, é na Batalha de Kaer Morhen, então o Lambert também não tem jeito, pessoal, ele faz parte aqui da nossa lista, mas como eu falei, é uma morte que pode ser evitada, diferente da morte do Rei Foltis, então, realmente você pode evitar ou não, mas não deixa de ser uma morte muito triste. Falando em Kaer Metz, The Witcher 3, outra morte, galera, que eu considero muito pesada, muito triste, é justamente a morte da Kaer Metz em The Witcher 3. Cara, essa cena, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as cenas mais pesadas de The Witcher 3, as cenas mais chocantes, e a cena da Kaer Metz morta empalada tá nesse vídeo, porque realmente é uma morte muito triste, né, a maneira como ela morre, né, sendo caçada, cara, é insano, é insano, então, realmente, evite deixar a Kaer Metz livre, se você for lá na missão, não mate ela, mande ela pra Kaer Morhen, porque se você deixar ela voltar, ela vai acabar sendo assassinada, então, realmente, não deixe ela morrer, cara, a não ser que você não goste da personagem e tal, eu considero a Kaer uma personagem importante dentro da trama, eu acho que ela tem um peso bacana, a gente sabe que ela tem um par romântico, né, ela tem um caso romântico justamente com o Lambert, então, realmente, se você tem um apreço pela personagem, seja pelo bruxo, seja pela feiticeira, não deixe que ela morra, porque realmente é uma morte muito triste, cara, você vê ela empalada em Novigrade, não é uma das melhores cenas, então, recomendo que você salve a Kaer Metz, porque é uma personagem que tem um peso relativamente legal, e eu considero a morte dela um marco, né, importante, ainda mais se você pensar que podemos ter futuramente The Witcher 4, o seu save vai ser carregado, então, pense muito bem nos personagens que você vai deixar vivo na sua campanha de The Witcher 3, mas, pessoal, com certeza, a Kaer é uma personagem pra compor essa lista aqui também. Agora, voltando para The Witcher 1, pessoal, temos aqui a morte de mais um bruxo, o nosso querido Leo, e como é a morte do Foltest, né, ao contrário da morte da Keira e do Lambert, que são mortes evitáveis, aqui, pessoal, a do Leo não é evitável, essa morte, de fato, ela acontece bem no começo de The Witcher 1, né, quando o Professor com a Salamandra invade Kaer Morhen, e o Geralt até tá lutando ao lado do Leo, uma curiosidade bacana, pessoal, o Leo, ele não é, ele é um bruxo treinado, mas ele não passou pela prova das ervas, então, é um fato importante a ser levado em consideração, mas ele tinha o treinamento de esgrima e tal, todos os treinamentos físicos ele havia feito, e ele era um grande pupilo do Vezemir, então, né, quando o Professor invade Kaer Morhen com a Salamandra, e eles acabam matando o Leo, o próprio Geralt vê, é uma cena realmente bem, né, meio pesadinha, né, por mais que na época os gráficos não eram dos mais lindos, as animações não eram das melhores, foi o primeiro jogo da CD Projekt, mas, realmente, foi uma cena triste, né, e depois disso, pessoal, né, após a morte do Leo, o Vezemir decide não treinar mais ninguém, é quando ele para de treinar outros novos bruxos, pelo menos nos jogos, né, então, por isso também, né, um dos motivos pelo qual nós não temos mais bruxos em The Witcher, né, por isso que você não viu novos bruxos em The Witcher 3, The Witcher 2, porque o Vezemir parou de treinar esses bruxos, além também dele não ter o conhecimento, né, dos mutagênicos e tal, para fazer a prova das ervas, então, realmente, a morte do Leo tem um peso muito grande, e é possível você encontrar o túmulo, né, do Leo em The Witcher 3, galera, tem esse easter egg, você consegue ver o túmulo dele com a espada, né, dos lobos ali e tal, da escola do lobo, e é uma homenagem bem bacana que a CD colocou em The Witcher 3, então, fica aí mais um personagem que, infelizmente, acabou morrendo em The Witcher 1. E agora, para fechar a nossa lista, galera, não tem jeito, tenho que colocar aqui a morte do nosso querido Vezemir, ou Vezemito, em The Witcher 3, mais uma morte que não pode ser evitada. Bom, pessoal, realmente, essa é disparada, assim, na minha opinião, a pior morte, cara, é muito triste, é sério, é muito triste, eu acho que é um peso até grande, é muito grande para mim até hoje. Quando eu lembro da cena, em todo o peso que ela teve, né, o Vezemir, o mentor do Geralt, o mentor da escola do lobo, eu lembro quando eu joguei a primeira vez, lá em 2015, logo, logo no lançamento do jogo, comprei The Witcher 3, antes do lançamento oficial, chegou aqui na minha cidade, eu comprei o jogo, então, realmente, eu joguei muito cedo, e quando eu cheguei nessa parte, eu falei, cara, eu não acredito, sério, é impossível isso estar acontecendo, e estava. Vezemir morrendo pela mão do Inlerif, maldito Inlerif, cara, nossa, quando você luta contra ele, né, com o Geralt, e aquelas palavras do Geralt, né, pergunta para o Geralt, quem te ensinou a lutar assim? O Geralt responde, é o bruxo que você matou, essa cena, para mim, corta o coração, é, assim, algo pesado, é uma cena que só de lembrar, dá aquela emoção, né, e o Vezemir não merecia morrer, cara, eu não sei porque a Cidi fez isso, claro, tem a questão do peso emocional, do peso que uma morte traz, né, uma morte, muitas vezes, em um jogo, em um livro, em uma série, em um filme, acaba sendo importante para o desenvolvimento de algum personagem específico, e a gente viu, depois da morte do Vezemir, como que os bruxos lidaram, né, como que a própria Ciri, acabou lidando bem até, né, ela que foi criada, basicamente, pelo Vezemir também, né, que ela chega em Carmo, e morre muito nova com o Geralt, e todos eles acolhem a menina, né, Lambert, Eskel, Geralt, e o Vezemir, até o próprio Coen, né, que não está aqui, mas enfim, então, realmente, é uma morte muito pesada, é uma morte que, traz um peso muito grande, como ela acontece, ele sendo sufocado, né, sendo enforcado, e toda a cena seguinte, a Ciri explodindo com o sangue ancestral, realmente é uma das melhores cenas de The Witcher 3, é uma cena muito pesada, por mais que na versão dublada, né, o não da Ciri tenha dado uma broxada na galera, mas a versão em inglês, também não é das melhores, mas é um pouquinho melhor, então, realmente, é muito triste, com certeza, é a mais triste dessa lista, né, eu falei que não seria agradativa, mas, não tem como, pessoal, do Vezemir, realmente, eu acho que vai ser uma unanimidade, aqui nos comentários, que todo mundo vai concordar comigo, porque realmente, foi uma morte muito pesada, e esse aqui, pessoal, é o meu top 5, comenta aí, nos comentários do vídeo, quais são, né, se tem outras, outros personagens, que você colocaria nessa lista, como você montaria essa lista, comenta aí, que eu tô curioso pra saber, também tô muito curioso pra saber, o feedback de vocês, deixa aí embaixo, o comentário, avaliando o vídeo, beleza, então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e seá!